Eu só tinha três opções, ou ia para a roça, ou ia para a lama do mangue mariscar, ou eu ia ser empregada doméstica. Foi com as políticas públicas do governo federal, esse governo que tem tanto feito para a comunidade, pelo povo. Hoje eles têm uma outra base, uma outra estrutura, que na minha época eu não tive. O PT tem uma história de luta e de coragem. A gente só chega a algum lugar unido, porque juntas podemos muito mais. Vote PT. Vote 13.